E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante Eudora, novamente voltamos. Vim trazer para vocês hoje o vídeo de abertura de caixa depois de um bom tempo de Eudora. Eu acabei de receber ciclo 11 de 2022 de Eudora, tá? Então antes de eu mostrar para vocês o que eu fiz do pedido depois de muito tempo, você que está aqui no canal e não é inscrito, aproveita agora. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações que assim você não perde nenhum vídeo e já deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer sempre, tá bom? Então vamos ao vídeo. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Acabei de receber meu pedido da Eudora, ó. Ciclo 11 de 2022. Eu fiz logo no início do ciclo, porque eu já fazia tempo que eu não mandava pedido. Então, veio agora, acabei de receber. Eu pedi meu pedido parcelado em duas vezes, porque como eu ainda estou voltando com a Eudora, então esse meu primeiro pedido não teve venda de nenhum produto, né? Eu pedi alguma coisa pra mim e pedi alguma coisa, pouca coisa pra pronta entrega, tá? Então, eu pedi parcelado em duas vezes no boleto, pra 30 dias cada boleto. Então, o primeiro boleto veio pro dia... Olha, cadê o vencimento aqui? 31 de agosto. Eu fiz o pedido agora em julho, né? Foi no dia 29 de julho, se não me engano. Então, o boleto primeiro veio pra 31 de agosto e o segundo, 31 de setembro. Então, tá maravilha. E como eu dei uma olhada no aplicativo, já instalei o aplicativo, né? Que quando eu vendi antes não tinha aplicativo de Eudora, agora tem. Eu já verifiquei que o meu percentual de lucratividade na Eudora é 35%. Então, ó, maravilha, né? Melhor que isso, só dois dias. Então, sem muita delonga, porque o pedido não é muito grande. A caixa tá aqui, ó, uma caixa só. Essa caixa aqui, ó, com a caixinha mais ou menos, né? Mediana, não é muito grande, nem muito pequena. Então, vamos abrir aqui, ó. Ó, eu acabei de abrir a caixa aqui. Visão rapidamente da caixa, ó, bem protegida, com papel lá em cima. Já gostei, porque antigamente não vinha assim, mas agora, pelo visto, tá vindo. E é óbvio que esse papel vai ser reaproveitado pra quando eu tiver que embalar qualquer coisa pra enviar pelo correio da minha loja virtual. Inclusive, se você quiser comprar Eudora comigo ou Avon, tá? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo a minha loja que eu tenho no Mercado Livre e Mercado Shops, que é a mesma coisa, pra você poder comprar comigo com frete grátis, com brinde, né, que vai sempre brinde pros meus clientes que compram comigo, tá? Aqui chegou, ó, tá? Então, eu vou botar na descrição, se você quiser, é só falar comigo. É, pedido de Eudora, é um pedido pequeno, ó, vocês estão vendo, não é muita coisa. Vamos lá. Vou começar pelos folhetos, tá, gente? Eu acho que atualmente, né, como faz tempo que eu não mandava pedido, sempre foi, acho que, um kit pra representante. Eu não lembro agora, tá? Faz tanto tempo que eu não mandava pedido. Então, não, acho que é dois, ó, porque eu lembro que eu comprei dois, eu comprei dois ou três? Deixa eu ver aqui, gente, já não me lembro, ó, cabecinha. Vamos lá, o Gui Eudora, eu comprei... Cadê? Tá, o Gui Eudora eu comprei dois, né, deixa eu ver. Tem quatro no total, eu comprei acho que dois e dois, e tem mais dois aqui do ciclo 12. Então, graças a Deus, agora eu vou poder dar pro meus clientes olhar. Revista linda, Eudora, acho lindíssimo esse catálogo deles, né? Muito mais barato do que qualquer outra marca de cosméticos. E tão bonito quanto, ó. Já tenho ele em PDF, se você quiser esse... Essa revista em PDF, é só me pedir nos comentários, que eu mando pra... Eu mando o link, eu coloco o link pra vocês aí. Então, eu tô com quatro revistas, ó. Duas eu comprei e duas eu acho que vieram gratuitas, tá? É que aqui nessa nota da Eudora, não dá pra me ver com muita facilidade. O que que veio grátis, né? Eu sei mais ou menos o que veio grátis, porque eu lembro o que que eu pedi, tá? Então, vamos lá. Eu pedi o shampoo. Esse aqui, na verdade, eu pedi com a intenção... Ah, não. Esse aqui é da linha Ciage. Meu cabelo tá com muita saudade da linha Ciage, tá precisando. Mas eu comprei esse aqui, acho que eu vou experimentar a linha Ciage Combate ou Frizz, que eu tô com meu cabelo com um pouquinho de Frizz. Esse aqui é o shampoo, tá? Eu pedi esse. Eu ia pedir mais outra linha, mas tinha muito produto em falta, infelizmente, né? Fazer o quê? Aí eu pedi o condicionador da mesma linha, do Combate ou Frizz. Bem bonita a cor dessa linha, né? Ó, que bonita. Gostei. E a embalagem tá um pouquinho diferente do que eu lembrava, né? Tentei pedir, porque eu tenho uma vizinha minha aqui, que ela sempre comprava a linha Liso Intenso. Tentei pedir o shampoo e o condicionador, que é o que ela sempre comprou comigo. Só que o condicionador tava em falta. Aí eu consegui comprar só o shampoo. Vou ver se eu ofereço pra ela o shampoo, né? Ó, Liso Intenso. Esse aqui eu pedi pra pronta entrega. Pra eu ver se eu ofereço pra minha cliente aqui do lado de casa. Minha vizinha. E aí eu pedi também, que sinceramente, eu fiquei curiosa. Não sei se eu vou usar esse daqui, ou se eu vou... Eu acho que eu vou usar só o outro, o Combate ao Frizz. E vou oferecer esse aqui pra venda. Eu comprei a Siage Nutriolhos Poderosos. Tô curiosa nessa linha. Eu peguei o shampoo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Bonita a embalagem. Olha, gente, que chique. Isso aqui é um luxo, né? De embalagem, né? Nossa Senhora. Ai, eu adoro a capricha mesmo, hein? Capricha muito nas embalagens. Eu comprei também o condicionador da linha Nutriolhos Poderosos. Tô curiosa porque essas linhas são novas, eu não conheço. Eu só conheço as que já estão no catálogo há bastante tempo. E essa aqui é a Nutriolhos. É um Elixir Overnight. Eu tô curiosa nesse Elixir Overnight, tratamento de resgate. Se bobear, eu vou vender só o shampoo condicionador. Eu não sei ainda. Eu vou decidir porque é tanta coisa bonita e com cara de que é boa que eu fico na dúvida. Aí veio aqui, ó. Eu comprei umas amostras, tá? Pouca coisa. Não tinha muita coisa, não tava em falta também das amostras. Essa aqui é a amostra do novo Instance. Eldora Instance Cereja e Amêndoas. Hidratação profunda. Eu peguei uma amostrinha só porque voltando a vender não dá pra ficar gastando muito. Esse aqui eu acho que eu comprei também. Não lembro agora. É o Eldora H-Ready. Ou é brinde ou eu comprei. Acho que eu comprei. Não tenho certeza, gente. Tá? São três amostras. Olha que diferença, hein? Fazia um tempão que eu não mandava pedido na Eldora. Mandei agora. E já veio. Ou eu comprei ou já veio. Mas veio brinde também aqui que eu vi. Acho que esse aqui veio de brinde, tá? Esse aqui acho que eu não comprei, não. O que eu comprei geralmente foi tudo uma unidade. O demonstrador é o Eldora Estance Castanheiras. Esse aqui eu peguei pra poder eu mesma conhecer porque eu não conheço essa linha. E isso aqui acho que é novidade também. E é uma hidratação profunda também, ó. Pra poder conhecer e tentar demonstrar, né? Pros clientes. Esse aqui eu comprei, tá? Esse aqui acho que eu comprei sim. Foi uma amostra do Cicaterp. Porque eu queria comprar essa linha, mas tava em falta, infelizmente. Eu pedi lá, mas tava em falta, né? Então não deu pra comprar. Então esse aqui eu comprei. Ele vem o shampoo, a máscara capilar cicatrizante e o condicionador, cada um com 7ml. Eu vou experimentar. Eu comprei um só porque até isso eu notei as... Como é que chama? As amostras que a gente compra aumentaram o preço. Eu lembro que quando eu comprava e fazia pedido antigamente era na casa de 1,40, 1,20, 1,50. Agora já tá 2 pilas cada amostra. Então fica puxado de 2 em 2, né? Pra tu pegar uma quantidade do que eu comprava antes de amostra hoje em dia já não dá mais, né? Aí eu peguei pra conhecer a amostra do Eudora Baby que é uma linha nova, Baby, que eu não conheço. Então eu peguei pra conhecer o cheirinho, né? Pra poder também tá divulgando, né? E comprei uma amostra do Eudora Volpe Master que eu acho que é novidade da linha Volpe. Eu não conheço nenhum dessa linha. Aos poucos eu vou ver se eu compro as amostras pra conhecer. E esse aqui é o Volpe... Volpe original. A amostra do Volpe original. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pera aí. Essas tampinhas aqui não ajudam muito, não. Então a gente tem que se virar nos 30. E essa aqui, ó, é o Volpe. A amostra do Volpe que é o primeiro que foi lançado. Que eu também não conheço, então... Engraçado. Esse veio na caixinha, os outros dois vieram fora da caixinha. Não entendi. Porque normalmente vem com a caixinha porque tem validade. Agora eu não sei porque que esse aqui veio diferente. Mas... Pelo menos chegaram intactos, né? Menos mal. Então, gente, esse... O pedido é pequeno, tá? Acabou, não tem mais nada aqui. Foi só isso mesmo que eu pedi, tá? Então, comenta aqui o que você achou desse pouco pedido que eu fiz. Eu ainda vou decidir qual desses eu vou ficar pra mim. Esse eu vou favorecer pra vizinha. Pelo menos o shampoo pra garantir a venda dele. Que aí já paga pelo menos parte do custo aqui do pedido. Foi um pedido de 161 reais e pouquinho. Então eu quis dividir em duas vezes porque... Como tá tudo bem difícil, né? E nada aqui tá vendido. Foi tudo que eu pedi, né? Que eu acho que posso conseguir vender. Então eu vou oferecer e se eu não vender também... Por isso que eu quis pedir parcelado pra poder ter tranquilidade pra pagar sem me estressar com o vencimento, né? 80 reais de primeira pro final desse mês ainda dá tranquilo, né? Então esse foi o meu pedido de Eudora. Ciclo 11 de 2022. Já, já... Acho que a partir do dia 11 meu ciclo já muda pro 12. Aí eu já vou tá nessa daqui. Eu já tenho pelo menos um pedido dessa campanha. Já vou distribuir as revistas impressas, né? Porque meus clientes não usam muito digital. Então eu tava esperando chegar a revista impressa pra poder entregar pro cliente olhar. Quem sabe, né? Vamos ver se agora volta com força total. Porque a lucratividade tá boa. E eu quero ganhar dinheiro com Eudora também. Voltar a ganhar dinheiro. Tá bom? Então deixa seu comentário. O que você achou do que eu pedi aqui. Comenta dessas três linhas que eu mostrei pra vocês. A Nutri. A Combate. Você que já conhece essas linhas. Já usou. E a Liso. Comenta pra mim qual dessas três você acha melhor. E qual você mais gosta da linha Ciagem, né? Porque olha... Eu gosto até hoje. Tudo que eu usei de Ciagem. Meu cabelo amou. Tanto que ele tá sentindo falta. Eu resolvi pedir pra mim. Tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. E valeu! Só um aviso rapidinho. A partir de agora que eu voltei com a Eudora, gente. Vocês vão se ver sempre aqui no meu canal. Vídeos sobre produtos da Eudora. Seja produtos com vídeos do próprio Eudora que eu vou divulgar. Informações que podem ser utilizadas por vocês também, representantes da Eudora. Tá? Então vai ter vídeo de produto, vídeo de dica. Assim que eu tiver bastante vendas, né? Que eu espero ter bastante vendas agora pro final do ano. Né? E é isso aí. Tá? Então aguardem. Confiam aqui. Se inscreve no canal que tem muito vídeo já. Que eu já botei alguns vídeos sobre a Eudora. Sobre as novidades. As linhas de ciagem. Perfume. O nosso novo Royal. Eudora Royal. Que tá vindo aí também. Com a corda toda. E me parece ser um perfume assim, ó. Top de linha. Tá bom? Obrigada. E vamos lá. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí